Música Primeiro-ministro, Torma Tanruac, recupera o si Covid-19. Quase semana, o governo se lhe rala o serviço, Liliu lidera o encontro do Conselho-Ministro cada semana, tampa positivo, SARS-CoV-2. Mas bem-vindo, Torma Tanruac, o serviço, fale, Rene Sambaibain, no lidera o encontro do Conselho-Ministro, tampa recupera o si Covid-19. Hoje, em reunião do Conselho-Ministro, hoje, em reunião ordinária do Conselho-Ministro, o problema é que a lidera o pesquisa falha, o senhor primeiro-ministro, então, o senhor primeiro-ministro recupera o si Moras, então, assume falha na função, Rene Sambaibain. Primeiro-ministro, Torma Tanruac, com a esposa confirmada o infectado do Covid-19, e a lorongualo fulangné, a foi em tuir testa estreu e a loronghito fulangné, depois fila o seu encontro e o Ministério de Finanças. No ex-sefe o governo, com a equipa, nebe a toralo viagem para a Austrália, e a loronghia fulangné, canceladum. Agostinho da Costa, Zémen. E a loronghia fulangné,